Oi pessoal, meu nome é Amanda, aqui da Rio Par de Tecnologias, e eu vim apresentar para vocês mais um projeto que nós entregamos. Aqui nesse projeto nós contamos com o gotejo na cerca-viva. Também colocamos gotejo localizado ao redor de cada palmeira. Nós colocamos aspersão no gramado. Nós escolhemos esse método de irrigação por conta da necessidade hídrica de cada um ser diferente. Nós pensamos também, além de tudo, na economia de água nesse projeto. O acionamento dessa região aqui é manual, por conta de escolha do cliente, mas nós também geramos projetos com acionamento automático, se adequando à necessidade do cliente. Se você tem algum projeto, alguma área, está pensando em irrigar, pode entrar em contato conosco, que nós vamos atender vocês, estar indo fazer visitas, dimensionando todo o projeto de acordo com a sua necessidade e a necessidade da área. Legenda Adriana Zanotto